A empresa Paraibana de Comunicação anunciou a abertura de um novo concurso público. As inscrições devem ser realizadas a partir do dia 9 de janeiro de 2023 a 14 de fevereiro de 2023, no site da Fundação Vunesp. O prazo de validade do concurso será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso. Acesse nosso site www.fema.org